Os postos de saúde ficaram movimentados o dia todo no último sábado. A meta de Guaxupé era vacinar 95% da população alvo da campanha, de 4.145 crianças. A gente observou que todas as unidades estavam com bastante movimento e no finalzinho do dia estavam se esgotando as vacinas das unidades, mas na segunda mesmo já foi para Alfenas, repôs essa vacina, então todas as unidades estão abastecidas. No início do chamado dia D, tinham sido vacinadas apenas 13,77% das crianças. No final da tarde, o número subiu para 54,80% e agora já são 94,38% das crianças imunizadas. Na aplicação da vacina contra o sarampo, o dia D começou com 8,27% das crianças vacinadas. No final da tarde do sábado, o número subiu para 44,26% e de sábado para cá, a quantidade de crianças imunizadas subiu para 78,47%. Nossa meta é vacinar, das duas vacinas, 95% das crianças. Então na polio a gente está mais tranquilo, mas na sarampo que a gente preocupa um pouquinho ainda, que a gente está com 75%. Os números da vacina do sarampo são menores, por isso a enfermeira da vigilância epidemiológica alerta para a importância dos pais levarem os filhos para vacinar. Essa campanha de seguimento é realizada a cada cinco anos. Então é importante que vacine as crianças menores de sete anos. Os pais procuraram a maioria menores de cinco, porque eles estão acostumados com a polio, que é menores de cinco anos. Mas os menores de sete anos devem procurar também as unidades para receber a dose da vacina. Aprendo grandma. Aprendo grandma. Aprendo grandma. Aprendo uma matéria doуватиым. Aprendo grandma. Aprendo jamais. Aprendo grandma. Aprendo real. Aprendo does golpes, porque ela tem hor kimop